É o gol! Deu o Bordeiro, a defesa brasileira. O Crunch era até simples. Tanto que a bola passou por todo mundo. Botou na frente, olha o perigo. Olha o gol! Pelaram o Crunch, chegaram de novo. Chegaram de novo! Chegaram de novo, o gol! Número 11! Perdeu inteiramente o controle do jogo do time brasileiro. Chegou pela esquerda, livre de marcação. E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol! As lágrimas do menino! Ainda não entende direito exatamente o que seja o futebol, é uma movimentação tática dentro de campo. E não consegue entender por quê. Uma vitória que será inesquecível para eles. Olha a bola, chega! Gol! O que é 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 Obrigado.